Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. E vejo vocês na próxima, até mais, beijo!